O relatório da estabilidade financeira de 2021 do Banco de Cabo Verde revela que a vulnerabilidade externa do país continuou elevada, mas permanece mitigada, traduzida na melhoria de alguns indicadores face a 2020, com destaque para maior acumulação de reservas externas e da redução do risco da liquidez do Estado associada à recuperação das receitas orçamentais na sequência da dinâmica da atividade econômica. De acordo com a mesma fonte, vários fatores podem ainda comprometer a estabilidade financeira, nomeadamente o aumento da concentração da carteira de crédito a operações de grandes montantes, bem como do funding, relativamente a um número muito reduzido de depositantes institucionais e a possibilidade de um aumento de cybercrime devido à crescente digitalização dos serviços na indústria bancária. O relatório indica também que o setor bancário, o mais representativo no conjunto do sistema financeiro, manteve-se sólido e resiliente em 2021, enquanto que os riscos à estabilidade financeira relacionados com o setor segurador permaneceram baixos. Quanto aos sistemas de pagamentos, segundo o BCV, permaneceram seguros e estáveis, sendo que os níveis de liquidez mantiveram-se suficientes para atender o fluxo das transações e permaneceram em níveis adequados para suprir as necessidades de liquidez das instituições participantes. O relatório da estabilidade financeira é uma publicação anual do Banco de Cabo Verde destinada a apresentar os principais resultados das análises sobre o sistema financeiro relativamente ao ano transato, sobretudo do setor bancário, com especial realza à sua evolução recente, ao seu grau de resiliência face a eventuais choques externos, aos atuais e potenciais riscos que condicionam a estabilidade do sistema financeiro e a sua evolução no curto e médio prazo.